A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Neste domingo, dia 26 de março, será realizado no Ginásio União um amistoso de vôleibol solidário, em benefício ao Centro de Atendimento da Pessoa Idosa. O evento tem como objetivo arrecadar fraldas e absorventes para o CAP. Os jogos serão realizados das 14h às 19h deste domingo. Participantes que não estiverem inseridos em nenhum time serão sorteados para a formação de uma nova equipe. Para participar do evento, basta fazer uma doação de um pacote de fraldas ou absorventes geriátricos. O evento será realizado pela Ana Letícia Bastiani, com apoio do Ginásio União, com patrocínio de Esquimó Sorvetes, Imobiliária Líder, Leli Corretora de Imóveis, Mercado Dietrich, Rosano Quadros, SK Eletro e Veja Luz. Faça parte desta integração. Para a realização de doações e mais informações sobre o evento, entre em contato com o telefone 99716 9722. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257.